Cerca de 80% das pessoas que se interessam em radiestesia hoje, que estão começando a praticar radiestesia hoje, vão abandonar a radiestesia em até dois anos. E se você quer fazer parte do outro grupo, quer seguir em frente e seguir em frente com sucesso, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final, porque eu vou dar aqui algumas dicas que são bem importantes para o seu desenvolvimento. Eu sou o Sérgio Nogueira, do radiestesia.net e a ideia desse vídeo é em meio para os finalmentes, tá? Então eu não vou ficar aqui analisando por que tanto que as pessoas abandonam, quais são as causas intrínsecas e tudo mais, mas já passar para realmente um conjunto de dicas que podem fazer com que você avance mais na radiestesia, descubra na radiestesia uma satisfação, uma área de prazer e desenvolvimento. Isso é extremamente importante. Então segue aqui algumas dicas. E a primeira que eu vou dar, eu já sei que vai desanimar muita gente. É aquela que vai fazer um monte de gente sair desse vídeo, mas não tem como eu não falar e não tem como eu não colocar ela já logo de cara. Primeira coisa, se você quer realmente se desenvolver em radiestesia, se você quer sair dessa estatística, se você quiser ter um grau maior de possibilidade de sair dessa estatística e tudo mais, já comece procurando um bom curso de radiestesia técnica. Isso auxiliará muito no seu desenvolvimento. E auxiliará porque a radiestesia técnica já vai fornecer uma série de parâmetros e um bom treinamento para que você já centre a sua atenção e que você já comece meio que o pé direito, já comece com uma conceituação mais correta. Outra dica, essa é bastante importante. Foque a sua atenção mais em você mesmo, mais no desenvolvimento da sua sensibilidade do que no instrumento que você usa. Isso é extremamente importante. Eu vejo muita gente, isso é um dos erros mais frequentes. A pessoa começa a praticar radiestesia e aí quando chega numa fase que começa a ter algum problema, as respostas não são precisas e tudo mais, a maioria tem uma ideia bastante comum que eu mesmo já tive lá no passado, que é trocar o pêndulo. A gente imagina que o problema aí é o pêndulo e a pessoa troca o instrumento. E não raro, quando você troca um instrumento, aquilo pode dar um suporte psicológico, temporário, alguma coisa e realmente nós vemos aí uma pequena melhora. Mas logo depois, como as causas mesmo dos erros, eles não foram buscados ou solucionados, esse problema ele vai retornar. Isso acontece, tá certo? Eu já acompanhei gerações aqui, gerações não, perdão, muitos grupos de estudo e eu sei bem do que eu estou falando. Então, importante, foque a sua atenção no seu desenvolvimento, no desenvolvimento da sua sensibilidade, da sua percepção e no seu treinamento, mais do que nos instrumentos. Eu não estou falando para você ter instrumentos só, instrumentos ruins, qualquer coisa serve, não é bem isso. Mas eles não devem ser o principal dentro da sua escala de valores. Isso é extremamente importante. Um outro aspecto, segue aqui a próxima dica. Para nós nos desenvolvermos em radiestesia, eu lembro que eu falei a importância de estudar e tudo mais? Essa é uma parte. Mas existe também a importância de se praticar radiestesia. Você precisa, principalmente no começo, reservar um determinado período de tempo, idealmente, esse tempo deveria ser diário, para a prática de radiestesia. Nem que seja 10, 15 minutos de prática com instrumento, independente de tempo que você pode utilizar para o estudo, independente do tempo que você vai utilizar para o preparo dessa prática. Mas é importante que você tenha essa prática no início diária. Ah, Sérgio, cara, eu não consigo praticar todo dia. Se você conseguir praticar a cada dois dias, pratique a cada dois dias. Se é impossível, se você só consegue praticar uma vez por semana, você vai ter que pegar essa uma vez por semana e praticar um pouco mais. Isso é bem importante. Radiestesia é um delicado equilíbrio entre a parte teórica e prática. Você não aprende radiestesia nem só lendo o livro e nem só com o pêndulo na mão. Então, é importante que se tenha aí esse equilíbrio, essa coisa muito delicada. Um outro aspecto bem importante. Quando você começa a radiestesia, idealmente, você não deveria estar pensando logo de cara na profissão de radiestesista. Ou melhor, você pode pensar, mas o ideal não seria você já começar a atender logo em seguida. O radiestesista, ele precisa dar um tempo para que esse estudo, esse treinamento dele, esse desenvolvimento da sensibilidade, se assente e comece a gerar frutos. Ah, Sérgio, mas quanto tempo é o ideal para o treinamento? Eu não sei te dizer. Isso depende de cada um. Eu vi casos de pessoas que depois de quatro meses começaram a fazer um bom trabalho profissional. Vi casos de pessoas que levaram mais de um ano. E vi casos de pessoas que levaram mais tempo ainda do que isto. Mas, tirando aqueles... Ah, sim, isso muda um pouco também se você já está inserido dentro de uma área terapêutica. Por exemplo, se você quer incluir a radiestesia. Por exemplo, você é um profissional de florais e aí você quer utilizar a radiestesia para escolher florais. Esse tipo de atividade radiestésica geralmente diminui bastante a curva porque você só vai meio que adaptar a radiestesia a algo que você já faz. Então, a questão tempo, ela é efetivamente bem relativa. E por fim, uma dica extremamente importante e que muito provavelmente você está começando agora você deve fazer exatamente o contrário. Até para você ter chegado aqui. Não fique procurando dicas de radiestesia na internet. Poxa, Sérgio, mas o que você quer dizer com isso? Afinal de contas, eu estou aqui pelas dicas. Sim, sim, essas são boas dicas. Mas não fique pesquisando Ah, estou com um caso X. Como é que eu resolvo na radiestesia? Ah, uma pessoa me procurou com problema tal. Ah, que gráfico que eu uso para tal problema? Por que isso não costuma funcionar? Falando de uma forma bem clara e já sei que eu vou desagradar muita gente O que acontece é que a maioria das pessoas que estão dando essas dicas em grupos de Facebook e tudo mais não são especialistas em radiestesia. Às vezes elas podem até ter um pouquinho mais de experiência mas a maioria dessas pessoas não são especialistas. A maioria daquilo que você vai encontrar em grupos de radiestesia e pela internet em geral é conteúdo produzido por outras pessoas que muitas vezes estão muito longe de estar em posição realmente de ensinar. Então é muito comum nós encontrarmos dicas totalmente furadas pela internet. É comum encontrarmos a orientação em direções dimetralmente opostas do que se deveria. Você pode até fazer uma experiência a qualquer hora. Você pode até em algum grupo alguma coisa falar que gráfico que é bom para X assunto. Você vai ver que o pessoal vai acabar dando algumas dicas. Quando a posição mais correta tecnicamente seria primeiro tentar entender o problema segundo indicar que fosse feita uma avaliação daquele caso. Tá certo? Então isso tem um problema. Ah Sérgio mas eu acho que boa parte do que você falou não faz sentido. Eu sei. Na verdade a maioria das pessoas acham que aquilo que eu falei não faz muito sentido. E a maioria vai abandonar a radiestesia também em até dois anos. Tá certo? Eu tenho visto isso acontecer faz 20 anos faz mais de 20 anos desculpa faz quase 30 já. Então eu vejo muita gente que não concorda comigo eu vejo muita gente que até já discutiu comigo em grupos eu já vi gente que discordou frontalmente quando eu coloco essas coisas em grupos há 5 anos atrás. Hoje em dia não faz mais radiestesia elas estão já direcionadas para outros temas. 10 anos atrás hoje em dia a pessoa não quer nem ouvir falar de radiestesia e algumas inclusive se revoltaram com a radiestesia porque chegaram à conclusão que a radiestesia não serve para nada não serve porque como essas pessoas abordaram de forma equivocada elas acabaram não colhendo aqueles benefícios que poderiam ter colhido essa é a parte dolorosa da coisa é que muita gente que é revoltada com a radiestesia poderia ter se beneficiado da radiestesia caso tivesse abordado ela de uma forma mais correta ou caso tivesse encontrado um profissional de radiestesia devidamente capacitado tá certo? Então eu espero que você que assistiu esse vídeo aqui comigo até o final esteja pronto para progresso dentro da radiestesia para se desenvolver cada vez mais e crescer cada vez mais dentro da radiestesia técnica e que um dia seu nome seja muito conhecido dentro da nossa área é o meu mais profundo desejo e um forte abraço até o próximo vídeo